Minuto de Sabedoria Quando a gente sacode a pinegra, fica nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro. Assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogieis a ninguém antes de ouvi-lo falar. Pois é no falar que o homem se revela. Extraído aqui do livro do Eclesiástico 2758. Observe com mais detalhes e nuances o que vem dentro da voz dessa pessoa. Porque o corpo não mente. Sempre tem e sempre terá algum vazamento corporal, facial no corpo dessa pessoa. Os olhos também não mentem. Como sabemos, os olhos são as janelas da alma. Sinta a verdadeira intenção que vem do fundo do coração da pessoa que está conversando contigo. Sinta realmente a verdadeira intenção da outra pessoa. Proteja-te, ajuda-te. Tenha mais acertos do que erros e seja muito mais feliz. Deus conosco sempre. Gratidão sempre. Tchau. 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 Tchau.